Música Olá, bom dia. Eu estou no Ministério da Educação, onde daqui a pouquinho vão ser divulgados os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Educação Básica é a união, é a junção entre as escolas, a educação infantil, educação, ensino fundamental e também o ensino médio. São todas essas escolas que não fazem parte da graduação do ensino superior. E esse índice, o IDEB, ele é calculado com os números tanto do Censo Escolar quanto do Saeb, que é uma avaliação que foi até divulgada semana passada. Ele avalia tanto o fluxo escolar como também a qualidade de ensino em cada escola. Então, com esse índice, o Governo Federal pode avaliar como que está o desempenho de cada escola, como que estão as escolas nos estados, nas cidades e também os pais em casa vão poder acompanhar de perto como que está o desenvolvimento da escola do seu filho. Esse índice também é usado como uma ferramenta para medir como que está o desenvolvimento da educação de forma geral em todo o país. Por exemplo, a meta do Governo é que até 2022 o índice do IDEB esteja em média 6 em todo o país. É de 0 a 10 a nota que cada escola recebe e a meta é que esteja com uma média 6. E o IDEB vai ser usado como ferramenta para ver exatamente como que está esse desenvolvimento, como está esse desenvolvimento. Agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Cleide Lopes, que tem mais informações do Palácio do Planalto. Bom dia, Cleide. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham as notícias aqui na TVNBR. Bem, o incêndio que destruiu o acervo e as instalações do Museu Nacional no Rio de Janeiro provocou grande comoção e tristeza em todo o país. O incêndio começou, o fogo começou por volta das sete e meia da noite do domingo e o corpo de bombeiros disse que não há previsão do fim do trabalho de rescaldo. O Museu Nacional é a mais antiga instituição científica museológica do Brasil e completou 200 anos em junho passado. O seu rico acervo era composto por mais de 20 milhões de itens. E o prédio, de valor histórico, foi sede da principal monarquia até a proclamação da república. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou e afirmou que a perda do acervo do Museu Nacional é incalculável para o Brasil. Na nota, ele diz que foi um dia trágico para a museologia do nosso país. Segundo o presidente, foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor para a nossa história não se pode mensurar pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o império. É um dia de tristeza para todos os brasileiros. O ministro da Educação, a qual a Universidade Federal do Rio de Janeiro é ligada, também lamentou e lamentou em nota. E disse que não medirá esforços para auxiliar a universidade no que for necessário para a recuperação desse patrimônio histórico. E para evitar tragédias como essa, o ministro da Cultura, Sérgio Sá, ordenou um levantamento completo nas condições de proteção contra incêndio em todos os museus federais. E hoje à tarde, a partir das 14 horas, lá no Rio de Janeiro, os ministros da Cultura, Sérgio Sá, e da Educação, Rosiele Soares da Silva, irão ao museu acompanhar de perto a avaliação dos danos causados ao acervo e às instalações do museu. Para partir daí, tomar decisões imediatas para a reconstrução do museu. De Brasília, Cleide Lopes.